Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise Aquaro, que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar da amiga, né gente? Dani Lima, que quase não posta nada no Instagram, mas ontem ela decidiu mostrar um pouquinho mais, gente. Um passeio que ela estava fazendo lá em Curitiba, né? Passeio assim, modo de dizer, né gente? Indo um canto ao outro. E também, gente, ela deu um alerta para quem segue ela no Instagram. Devido ao aumento aí, né gente, de contas raqueadas, Dani está com muito medo de perder o acesso à própria conta no Instagram. É, gente. Aí eu me pergunto, ué gente, mas por que fariam isso com ela, né? Porque a maioria das pessoas que eu vejo que acontece isso, são pessoas que lidam com plataforma, né? Que lidam com coisas assim, um tanto quanto duvidosas, né? No Instagram. Ou que mostram mesmo coisas que não deveriam ser mostradas e aí, né? A plataforma vai lá, né? Talvez tira o próprio acesso. Ou mesmo, né? É aí, raques, né? Que entram para tirar o acesso do dono do perfil. Mas eu acho que a Dani, né? Tudo bem, não precisa descartar 100% esse risco. Mas eu acho que ela passa longe aí, né? Dessas pessoas que entram nos perfis alheios. Mas ela, com medo, né gente? Muito apreensiva. Justamente devido aí, algumas amigas dela, né? De plataforma serem hackeadas. Ela deu logo o aviso. Disse que se algum dia aparecer coisas estranhas, sorteios assim, do nada. É negócio de pix, é também, gente, aí, né? Aparecer plataformas e tudo mais. Outras coisas, né? Que é para as pessoas não caírem, não. De forma nenhuma clicar, de forma nenhuma adquirir nada, se for um produto vendido. Porque não é ela. Inclusive, ela disse, né? Que o dia que ela oferecer alguma coisa, vai ser ela mesmo dizendo que é ela que não tem nada disso, que pode confiar. Então, ela já deu esse aviso. É aquilo, né gente? A Dani não é tão engajada assim no Instagram. Pode ver que ela não faz reels, não faz videozinhos, né? Como outras blogueiras e tudo. Então, ela fica nesse medo aí, né? De perder. As outras blogueiras, inclusive, tem contas secundárias, né? Já se prevenindo, né? Aí, de uma possível queda aí no Instagram. Ou mesmo, né? Perder, né gente? Aí, o acesso à própria conta. Mas a Dani sabe que isso pode acontecer com ela também, né? Por isso, já deu o aviso. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários e até um próximo vídeo.